Vereador André, como é que está a situação e das contas que a Câmara de Vereadores vai fazer com relação ao ex-prefeito Alexandre Itadeu Abdala? Sim, as contas do gestor, do ex-gestor da cidade se encontra na Câmara Municipal. Ano passado ela esteve nas comissões e agora de fato foram analisados todo o acompanhamento processual das contas do ex-gestor. Foram convocados procuradores aqui da casa, foram convocados contadores aqui da casa para que pudéssemos dar resguardo em relação a essas contas. E agora nós acabamos no último dia 24 de abril, nós pedimos ao presidente que notificasse o ex-gestor em relação a uma sessão que será realizada o julgamento de suas contas. Então nós aguardamos aí que, acredito eu, que nesse mês ainda, mês de junho, será votada em relação às contas do ex-gestor do ano de 2011. Em 2012 ainda encontra nessa casa, nós já temos uma recomendação do Tribunal de Contas referente a essas contas, pela rejeição dessas contas, mas cabe ao plenário, cabe à Câmara Municipal decidir em relação à aprovação e rejeição dessas contas. O ex-prefeito já foi inclusive notificado, já? Sim, ele, todo o ato aqui da Câmara Municipal é encaminhado para ele em relação ao acompanhamento dessas contas. O ex-gestor está ciente que essas contas se encontram aqui, que elas estavam nas comissões e agora esse mês nós já notificamos, igual eu falei, foi oficializado, nós fizemos um ofício encaminhando ao presidente que comunicasse a ele, haja visto que tem um prazo regimental de 10 dias a partir do momento que oficializar ele, o dia da sessão é uma sessão específica para a aprovação dessas contas ou a rejeição dessas contas.